Um teste rápido, nem sabia que havia testes rápidos. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez na Brigada do Mar, limpar a praia de Grândola, a costa de Grândola, e temos aqui mais um resíduo insólito, que diz Palitop P+, PF, Rapid Test 4P, falcipar o malária. E por sorte temos aqui a nossa amiga Teresa, voluntária da Brigada do Mar. Olá Teresa, realmente ao pessoal, que é a enfermeira, e vai-me ajudar com as devidas precauções a descobrir o que é isto, que estava aqui na costa. Força Teresa, estamos aqui cheios de curiosidade, de ver o que é que está ali dentro. Isto parece-me efetivamente um teste rápido, já expirou em 2015, portanto se calhar por isso é que ele foi descartado assim intacto, e pronto, e creio que isto seja um kit que se pode pôr uma gota de sangue, tipo aqueles testes, e é tipo teste de gravidez. É tipo teste de gravidez, olha que giro. Isto sem graça nenhuma. Tem aqui um estiletezinho, não sei bem paraquê. Tem a tal sílica anti-umidade. E pronto, e deve ter os reagentes, realmente não tem a peça de picagem, a peça de picagem deve ser à parte. Felizmente, ao menos não tem agulhas. Não conheci. Pronto, é assim, descobre-se tudo na praia infelizmente. Esta aqui vai para o lixo. Agora, como é que isto veio aqui parar é que é um mistério. Provavelmente terá sido largado de algum barco, dos múltiplos cargueiros que passam aqui, mas estamos nós a especular.